Olá, boa noite, boa semana pra você. O Link Espírito Santo desta segunda-feira tá começando agora. E você vai ver em destaque que o governador assinou um acordo de cooperação com o Banco do Nordeste para ampliar atendimento aos agricultores familiares e aos microempresários capixabas. Começou hoje, no pavilhão de Carapina, a Feira de Sustentabilidade. E ainda, a polícia prendeu oito pessoas suspeitas de integrar um grupo de narcotráfico no bairro Santa Mônica, em Guarapari. E de norte a sul, você acompanha as nossas notícias regionais. Olá, Dani, olá você que nos acompanha. Suspeitos de roubarem um carro em Linhares, acabaram envolvidos em um acidente e ficaram presos às ferragens. Vamos agora, Cachoeira, saber os destaques do sul do estado. Aqui do sul do estado, nós vamos mostrar como foi a Corrida de São Pedro 2024, na categoria adulto e também na categoria kids. E os principais fatos que marcaram o final de semana é daqui a pouco. Mas agora a gente vai voltar ao norte do estado para saber os destaques de São Mateus e região. E os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. O nosso giro de notícias com a pressão de drogas e morte no trânsito. E ainda, comerciante é atacado por cachorro no calçadão na praia de Guriri. Daqui um pouquinho os detalhes no link. Vamos agora saber o destaque de Colatina. Olá, hoje veremos que a violência nas estradas fez mais vítimas no noroeste do estado. Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um grave acidente registrado em São Domingos do Norte. Daqui a pouco trazemos mais informações. E você vai ver também as notícias do esporte. Teve desafio de ciclismo de Vila Velha a Anchieta com mais de 300 atletas. E teve trikids em Camburi. A garotada nadou, pedalou e correu. E depois ainda teve, claro, muita brincadeira. O nosso link Espírito Santo já está no ar. O nosso link Espírito Santo já está no ar.